e nesse vídeo vou mostrar para vocês como medir capacitor eletrolítico esse é um capacitor bem grande existe capacitorzinhos pequeno mas nesse caso vou mostrar só os grandão dessa vez para dizer que também dá para medir com um multímetro desse um multímetrozinho simples você também consegue então o que que eu fiz aqui ó a escala que eu vou usar vou colocar a indicação tá vendo aqui na loplazinha que tá na escala de diodo e de bip nessa posição aqui eu vou colocar as ponteiras do multímetro vou colocar no capacitor a vermelha vou colocar no positivo do capacitor para ver a vermelha tá o positivo tá aqui positivo é esse aqui e vou colocar a ponteira preta aqui vou colocar vou deixar eu vou deixar o capacitor carregar e você pode testar o capacitor para ver se ele tá bom vou deixar por um minutinho carregou agora o que que eu vou fazer eu vou deixar esse aqui já tá carregado agora esse capacitor essa bateriazinha aqui é só para mostrar para vocês que eu posso medir ela agora também esse capacitor um capacitor bem grande a polaridade ele também tá positivo do lado de cá do lado direito também vou colocar a ponteira vermelha no positivo e a preta no negativo e vou deixar o capacitor carregar um pouco também é uma escala de resistência no multímetro né deixar carregar um pouquinho agora só para vocês ver atenção agora vamos ver o multímetro tem uma saída de dois e meio volts na saída vamos ver essa capa essa atenção então agora vou pegar para ver se o capacitor pegou carga então vamos mudar a escala do multímetro para atenção de de 20 volts aqui vou colocar então daí eu venho aqui eu venho aqui muda a escala para 20 volts tem que sempre tomar cuidado aqui ó que a pontinha da seta essa manopla indica assim é sentido aquela mais larga barulho para que a ponta é mais fina e tem uma bolinha indicando os 20 volts na escala de 20 volts então vou medir agora atenção no capacitor ele tem que ter uma atenção de dois e aproximadamente dois e meio volts ele pegou carga para indicando que o capacitor tá pegando carga e o capacitor tá bom ó tá com dois pontos 78 volts e vamos ver vamos manter um pouco as ponteiras para ver se ele aguenta um pouquinho de carga ó capacitor é muito grande bom então ele mantém bastante tempo a carga e vai demorar para chegar a você zerar essa atenção vai demorar muito bom então quer dizer que ele tá bom e tá pegando carga esse capacitor vamos ver se outro capacitor aqui que vem também carregou e como é que tá carga dele a polaridade dele aqui tá positiva não tem problema de eu inverter porque o que quer ver eu vou até inverter para vocês verem o que acontece o multímetro vai mostrar vai indicar lá de tem um menos na frente do lado dos dois dizendo que a que eu tô com a ponteira no lugar errado que onde tá a ponteira vermelha não é o positivo positivo tá no outro lado então eu inverto e agora sumiu a o símbolo de negativo dizendo onde é que você tem a ponteira vermelha realmente é positivo ó e o capacitor se mantém carregado e vai demorar para descarregar então quer dizer que esse capacitor também está bom e pode ver que ele aguenta tempo então nessa escala aqui e sempre pega uma escala tipo não adianta colocar em 600 volts vai emitir dois volts em 600 daí tu não vai ver as casas decimais depois da vírgula se tu sabe que a tua atenção no multímetro já foi baixa então não adianta você colocar uma escala muito alto que daí tu não vai ter a precisão da dos dígitos depois da vírgula que daí quando tu tu põe 600 volts muda desloca a casa decimais aí tu não vê e também aqui ó 2.72 e nessa escala também ó a bateria também aqui ó a bateria de 9 volts também tem atenção pode ver que é uma tensão que tá sendo medida é real eu tenho um multímetro então esse capacitor tá bom que fica se ele tivesse em curto ficaria zero a carga não conseguiria nem carregar então quer dizer um capacitor que tá segurando a carga é um capacitor que pode ser utilizado então se inscreve no canal para ver os próximos vídeos temos vários vídeos de de teste de de componentes bom então se inscreve no canal e você vai ter vamos fazer testes de diodo de outros componentes que você vai poder ó que ainda tá se mantém a tensão bom e sempre cuidar com as escala né nunca pegar um pouco é como medir uma tensão com uma escala baixa e colocar uma tensão muito alta que pode danificar seu equipamento e pode até inutilizar o equipamento então se inscreve no canal e veja os próximos vídeos e fiquem com Deus e muito obrigado